Thais, apresente nosso... Eu já falei, mas apresente. Juliana Selle, nossos ouvintes, a gente está aqui com o ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, que é pré-candidato a presidente da República, ele que já foi do PSB, que já foi do PCdoB, e hoje é pré-candidato pelo Solidariedade. Boa noite, candidato. Pré-candidato, não é? Boa noite aos ouvintes, boa noite, Thaisa, boa noite, Juliana. Com alegria, voltar a Natal, voltar ao Rio Grande do Norte. E a volta não é apenas pelas razões da pré-candidatura. Eu tenho um grande apreço, um grande carinho, visito o Natal e o Rio Grande do Norte desde os meus tempos de estudante, desde a época em que fui presidente da UNE. E o reitor da Federal do Rio Grande do Norte é o professor de ordem da Cunha Lima. Foi reitor muito jovem. Ele é do UNIRN hoje. E acho que é presidente da Academia... De hoje, não. O UNIRN é da LADN. Ele é presidente da Academia Norte do Rio Grande do Norte. Norte do Rio Grande do Norte, exatamente. Bem, depois, como presidente da Câmara, eu vim várias vezes. Depois, como ministro da Coordenação Política. Vim como ministro do Esporte, na época da preparação da Copa do Mundo. Como ministro da Ciência e Tecnologia. Como ministro da Defesa. Então, para mim, voltar a Natal, voltar ao Rio Grande do Norte é motivo de alegria, de laços antigos. E pela pré-candidatura à presidência da República, pela solidariedade, a agenda preparada aqui pelo nosso deputado Keltz, com o nosso candidato a governador Breno, a nossa querida Magnolia Figueiredo, com quem inaugurei uma pista de atletismo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013, 2014. Muito bem, estamos aqui, mais uma vez, Thaisa. Pelo que a gente está vendo, então, aqui, só falta mesmo você voltar para Natal como presidente da República, né? Porque já veio como deputado, como ministro de várias pastas, agora pré-candidato, só está faltando via Natal. Quem sabe a próxima viagem. Pois é. Agora, Aldo Rebelo, ex-deputado, a gente vê aí, né? A gente ontem até comentou aqui no Jornal da Noite, que a gente vê a Copa acontecendo na Rússia, né? E a gente lembra muito, quando a gente lembra de Aldo Rebelo, pelo menos eu lembro, eu lembro, ficou muito marcado o ministro da Copa, né? Acho que na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo também. E aí, eu, às vezes, fico triste, porque acho que a gente poderia ter ficado com um legado maior, né, da Copa. E aí, eu queria saber, assim, já que você é tão conhecido por ser ministro da Copa, você está satisfeito com o legado que deixou depois de quatro anos? Qual a sua avaliação? A Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso. Quando a Copa do Mundo terminou, os organizadores da próxima Copa, que eram os russos, o presidente Putin, disse no Rio de Janeiro que ele poderia, se tivesse sorte, engarrafar a Copa do Mundo do Brasil e levar para a Rússia. Pelo grau de organização, os aeroportos brasileiros funcionaram com uma pontualidade maior do que os aeroportos da Europa e dos Estados Unidos. A mobilidade urbana funcionou. A segurança pública, naquela época, funcionou. O único turista, a única pessoa que morreu naquela época foi em um acidente de carro lá no Rio de São Paulo, né, com um jornalista argentino. Os hotéis funcionaram bem, porque uma parte da mídia que torceu pelo fracasso da Copa, principalmente a mídia de São Paulo, tá certo? Ela dizia que não ia ter capacidade hoteleira, que o Brasil ia sofrer um colapso na rede hoteleira. Não sofreu. Então, a Copa tornou mais conhecido o país, os destinos turísticos do Brasil. O Natal passou a ser uma cidade mais conhecida, porque foram milhares de jornalistas que passaram por aqui. Seleções importantes, Estados Unidos, Itália, Uruguai, entre outras, que ficaram, jogaram aqui em Natal. Então, a Copa do Mundo, o Brasil respondeu com um grau de organização à altura do desafio do maior evento do planeta. E acho que isso deve, de fato, orgulhar os brasileiros. Agora, a gente fala nesse legado, nessa coisa bacana que foi a Copa, você fala com orgulho, que realmente a Copa, o evento em si foi bacana, foi um cartão postal maravilhoso para o Brasil. Na parte de esporte, que era a sua pasta, foi bacana, de turismo também. Mas aí a gente vai para aquela parte de obras, de governo, de gestão, que a gente vê hoje é a contabilidade de superfaturamento nos estados de corrupção, inclusive com o ex-deputado Henrique Alves preso aqui, ex-presidente da Câmara, como o senhor também foi presidente da Câmara, preso aqui por causa de denúncia de corrupção na construção do estádio. Agora, mais um episódio que eu acho que ocorreu aqui em Natal, também que é a demonstração do que é o nosso povo. Não é de quem roubou estádio, hospital, Petrobras, estrada, porto, aeroporto, aí é outra coisa. Que foi o episódio do turista mexicano que perdeu aqui alguma coisa, e alguém encontrou e foi vasculhar onde encontrar essa pessoa para devolver o documento, a carteira, o passaporte. Esse episódio foi aqui em Natal. A honestidade do povo, diferente... Do povo, do povo, exatamente. Diferente. Agora o seguinte, nenhum turista, nenhum jogador de futebol, nenhuma seleção roubou um tijolo de estádio nenhum. Quem fez as faltatruas, que fez na Copa, que fez em aeroporto, que fez em estrada, que fez para construir qualquer coisa, não pode atribuir isso à Copa do Mundo. Lhe entristece esse resultado, esse outro lado do resultado, que meio que sujou o lado bonito que foi a Copa? Não, o lado bonito não tem nada a ver com isso. O lado bonito foi proporcionado pelos brasileiros que receberam os turistas, pelos brasileiros que acolheram as seleções, pelos brasileiros que foram aos estádios. Esse foi o lado bonito. O lado feio, o lado da corrupção, que não atingiu apenas os estádios, que atinge outras obras no Brasil, quando se rouba no hospital, não é o doente que fica com a responsabilidade e nem o cliente do hospital. Quando se rouba em uma estrada, não é quem trafega por ela que fica com a responsabilidade. Então, quem teve a responsabilidade pelo roubo, que responda por isso. Não venham botar culpa na Copa, porque a Copa, como evento esportivo mundial, não teve responsabilidade nisso. Quem anda por uma estrada não tem responsabilidade pela faltatrua, de quem trafega por um viaduto e por uma ponte, não tem nada a ver com quem roubou na construção da ponte. Isso é o que precisa ser separado, para que não se coloque na Copa, no evento Copa do Mundo, a culpa pelos malfeitos nas obras que fizeram a Copa. Agora, quando o senhor fala de roubaram de estrada, de Petrobras e ventila várias outras possibilidades além dos estádios, o senhor se remete a uma gestão, a um governo de PT, que foram quatro gestões das quais o senhor foi ministro. O senhor se arrepende de ter sido ministro dos governos do PT? Taísa, deixa eu te dizer, olha, onde essas investigações estão sendo feitas, não escapa um gato sequer. Todos os gatos são pardos quando essa investigação alcança a administração pública. Agora em São Paulo, estão terminando a investigação, não escapa nada dos governos tucanos. Não escapou ninguém, de rodoanel, de metrô e de tudo mais. E a investigação está apenas começando. Então, atinge gestão de PMDB, de PSDB, de PT e outras de outros partidos. Portanto, tem que se procurar a responsabilidade em quem cometeu irregularidade. Eu ocupei quatro postos ministeriais. Eu fui presidente da Câmara, eu fui ministro da Coordenação Política, eu fui ministro da Defesa, fui ministro das Relações Institucionais, do Esporte e da Ciência e Tecnologia, ministro da Ciência e Tecnologia. Nenhuma investigação lhe atingiu? Sem lida do governo, não. Graças a Deus, não. Está certo. Graças a Deus, não. Então, não tenho ação por improbidade, não tenho nenhum desse tipo de coisa no trabalho que eu fiz como presidente da Câmara, como ministro. Também nunca nomeei nada, cargo nenhum, onde eu ocupava, assim, por influência política, além daqueles que eram os meus auxiliares mais diretos. Então, quem errou tem que responder pelos erros. E quem não errou, está certo? Não pode, naturalmente, ser envolvido nos erros de terceiros. Nem o pai responde pelos erros dos filhos, está certo? Se o filho é pego num roubo, então o pai tem que ir preso, tem que responder também. Então, essas coisas têm que haver um processo de separação. Falando em separação aí, a gente vê uma série de candidatos, eu falei até assim, uma cartela de candidatos, que se coloca para candidato a presidente da República, pré-candidatos a presidente da República. E aí, alguns dizem assim, ah, não, meu nome não está na Lava Jato, né? Eu sou honesto. Aí o outro diz, ah, todo mundo está girando em torno disso, né? Parece que foram os que escaparam da Lava Jato. Qual é o seu diferencial? Qual é o seu discurso? Olha, eu acho que chegar... Eu sou pré-candidato à presidência da República porque sou honesto, porque nunca fiz nada errado. Eu, para mim, não significa muita coisa. O administrador público não responde principalmente pelo mal que ele não fez. Ele deve responder principalmente pelo bem que ele deixou de fazer. Esse é o desafio do administrador público. Não fazer nada errado, não fazer nada de mal... É obrigação, né? É obrigação. Então, ele tem que responder principalmente. Isso é uma frase do padre Vieira. A principal cobrança sobre o administrador não é o mal que não fez, é o bem que era possível e que ele deixou de fazer. Então, eu quero responder pelo meu programa como pré-candidato. O que é que eu penso que é necessário fazer para tirar o Brasil do impasse, da crise em que ele se encontra? Nós temos uma crise fiscal. A União não tem dinheiro. É um déficit de 179 bilhões de reais. Os estados estão em crise. Não é só o Rio Grande do Norte. São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul. Não consegue... São Paulo ainda paga as contas. Minas, Rio e Rio Grande do Sul não conseguem mais pagar suas contas. Os municípios estão em crise. O Rio Grande do Norte não se paga salário. Não é o único caso. Então, a crise fiscal, a crise da Previdência... Aqui eu soube que se tem um déficit anual de 1 bilhão e 200 milhões de reais só na Previdência do Estado. Você tem a crise na segurança pública, na educação. Como é que você resolve isso? Eu só vejo um caminho. O país voltar a crescer. Não adianta discutir problema quando só tem uma solução para todos esses problemas. O país voltar a crescer para a crise do desemprego, para a crise fiscal, para a crise da Previdência. Para toda essa crise, o país tem que voltar a crescer. E o senhor já está com essa varinha de condão para descobrir essa mágica? Porque a gente está vendo aí, entra governo, sai governo, se derruba o presidente para se salvar e não se salva. O senhor já descobriu aí a varinha de condão para salvar o Brasil disso tudo aí que está... Primeiro, não tem varinha de condão. Segundo, não tem nenhuma novidade. O Brasil já cresceu tanto que tornou-se, ainda é, hoje, a sétima economia do mundo. Apesar de não crescer há três anos, de viver quase em recessão há três anos ou quatro, o Brasil ainda é a sétima economia do mundo e, Thaisa, em breve será a quinta. Nós vamos ultrapassar a Alemanha e o Japão. E por que está assim? Porque nós cometemos uma série de erros. Quando nós acertamos, o Brasil cresceu a taxas contínuas. Durante mais de 50 anos, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Mais do que a dos Estados Unidos, mais do que a do Japão, mais do que a da Coreia, mais do que a da União Soviética, diga, no auge da industrialização, o Brasil cresceu mais do que todos eles. Tornou-se uma potência industrial, agrícola. O agro, só para tomar um setor que não entrou na crise, o agronegócio no Brasil, dona Juliana, no ano passado, cresceu 13%. Apesar do país puxar pelo código da calça, puxar para trás, o agronegócio, a agricultura e a pecuária cresceram 13%. Se a agropecuária do Brasil fosse um país a parte, se os países fossem China, Coreia, Japão, Estados Unidos, Brasil, Argentina, e agronegócio brasileiro, esse país, agronegócio brasileiro, seria o país que mais cresceria no mundo no ano passado. Então, esse país é um carro atolado, um carro potente, poçante, poderoso atolado. Se tirar do atoleiro, dona Thaís, ele vai embora. O agronegócio, às vezes, o agronegócio é taxado por alguns partidos, às vezes, de bandido. A gente vê muito isso, assim. Então, o agronegócio é exatamente o que você está dizendo, que pode ser a solução, mas é taxado por partidos, às vezes, como de bandido. E é bandido? Eu fui relator do Código Florestal. Esses maluquetes que taxam o agronegócio por bandidos fizeram uma legislação absurda que colocou 90% da agricultura e da pecuária do Brasil na ilegalidade. Quando eu assumi a relatoria do Código Florestal, 90% da atividade agrícola e da atividade pecuária do Brasil estava na ilegalidade. Eles lutaram tudo na ilegalidade. Por que exatamente tem esse pensamento? Ao invés de valorizar, de reconhecer o trabalho daqueles que produzem alimentos... Que gera emprego. Que gera emprego, gera divisas para o país, gera segurança alimentar para os brasileiros e para a exportação. Na receita familiar, ou seja, no orçamento familiar, calculando item por item, despesa com vestuário, despesa com educação, despesa com saúde, despesa com cultura, despesa com alimentação. De todas essas despesas no orçamento familiar, a única que caiu 30%, a única, foi a despesa com alimentação. Graças a essa agricultura, graças a essa pecuária, graças a esse esforço. E o país não reconhece. Eu fui na feira do Agri Show em Ribeirão Preto há um mês. Um pátio lotado de máquinas, equipamentos, tratores, coletadeiras. Tudo isso que é produzido na cidade. Fazenda não produz tratores. Fazenda não produz máquinas, nem equipamentos agrícolas. São as fazendas gerando emprego urbano, emprego para os metalúrgicos, emprego para a indústria. E isso não é reconhecido. Você tem ONGs, está certo, financiadas pelos concorrentes do nosso agronegócio, exatamente taxando a nossa agricultura de malfeitores. Ó, tem muita pergunta aqui. Já vou partir aqui para algumas perguntas dos nossos ouvintes, tá? Deixa eu ver aqui a primeira que eu vou fazer. Marcos Moreno está perguntando o seguinte, qual a sua prioridade aí? Ele coloca duas questões aqui que, na opinião dele, precisa aí de investimento, que é a segurança e é a educação. Na sua opinião, existe uma prioridade aí, segurança ou educação? Qual a sua prioridade? Qual seria a sua bandeira aí? É óbvio que você vai dizer que são todas, ok? Não, eu sei só. Mas assim, a primeira. Então pronto. Me diga, então responda. Tá bom, eu vou dizer quais são. A primeira é o desemprego, Juliana. São 13 milhões e 600 mil desempregados e mais quase tantos de subempregados. De gente que não está na lista do desemprego porque está vendendo água de fogo na praia, está vendendo alguma coisa no farol da esquina. Então, essa questão do desemprego, isso é uma questão que não é apenas social, é uma questão moral. O governante tem a obrigação de olhar para esses brasileiros que estão nessa situação, que chega o sábado ou a sexta-feira e não tem o dinheiro do mercado, não tem como fazer a feira com algum nível de responsabilidade. Então, o desemprego é uma questão central. Mas como é que resolve isso? Só tem um caminho, Juliana. Só se resolve o desemprego com investimento privado e público, com desenvolvimento. Se o país não crescer, quem é que vai gerar emprego? Quem gera emprego é quem tem atividade produtiva, é quem produz. Quem produz é quem gera emprego, quem paga impostos, quem paga tributos, quem gera divisas para o país. Agora, o Brasil virou um país onde quem não produz é quem manda e quem produz. Porque exatamente quando o senhor fala no setor privado, o setor privado também, assim como o agronegócio, é taxado de bandido. Mas é verdade. Lamentavelmente, no Brasil, entendeu? Qualquer coisa, o Ministério Público, um juiz de primeiro grau, um promotor, manda parar uma obra. Agora pararam. Eu estava ouvindo hoje de manhã e vi que uma obra aqui no município de Tibau, na Praia do Pipa, um canteiro, um cais, qualquer coisa lá, foi parada pelo, sei lá, foi um juiz, o Ministério Público. E o emprego dessas pessoas? E qual é a responsabilidade? Um fiscal entra numa empresa, ele já entra, como diz a senhora, dona Thais, achando que ali tem um bandido, tem um malfeitor. É só procurar direito que vai achar o malfeito. Essas pessoas estão trabalhando, estão arriscando, estão gerando emprego, impostos, pagando seus tributos. E como é que você não trata com respeito? Fiscalize, faça tudo, ou faça obedecer a lei, mas trate com respeito essas pessoas. Agora, eu também concordo, como diz o nosso ouvinte, que a educação, o que é a importância da educação? A importância da educação é que não existe verdadeira promessa de democracia, se o ensino público não for uma coisa de qualidade. Você tem em São Paulo, eu estou em São Paulo porque é uma cidade onde eu vivo, tem escola de 15 mil reais, onde a criança entra lá, aprende em pouco tempo, ele sabe inglês, francês, japonês, até português ele aprende também, nessas escolas. São as escolas americanas. Exatamente. E você tem uma outra escola, que eu vi essa escola, que não tem água, que não tem luz, que o professor é multiclasse, multiclasse, ele alfabetiza, dá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não pode ser uma coisa desse jeito. E segurança pública, aqui em Natal eu não preciso nem falar, mas em São Paulo, em qualquer lugar, o trabalhador rural vai ser assaltado por um bandido na beira da estrada, voltando com a sua aposentadoriazinha. Em São Paulo se assalta um varal da casa do operário, ele volta com a família, com a esposa, não tem mais nem a roupa que ele deixou no varal. O senhor tem algum plano para brecar essas facções? Porque a gente sabe que o Brasil hoje está praticamente dominado por facções criminosas que se espalham por todos os estados. Isso também não tem segredo. Onde é que a segurança dá certo no mundo? Onde o bandido teme a polícia. E aqui no Brasil tem lugar que a polícia que tem um bandido, tem lugar, e em qualquer capital do Brasil tem lugar que a polícia não entra mais. E o que é que fazer para a polícia não ter medo do bandido? Eu fui ministro da defesa. Em certos momentos, apelam para as forças armadas, aquelas operações de garantia da lei da ordem. O que funciona em Copa do Mundo, em Copa das Confederações, na visita do Papa, você junta o exército, bota na rua, tem um efeito de dissuasão. Agora, quem cuida de repressão ao crime comum é polícia civil e polícia militar. A polícia civil e a polícia militar no Brasil, em primeiro lugar, não tem equipamento, não tem treinamento, não tem os instrumentos necessários, não é para combater o crime. Mais importante do que combater o crime é prevenir para que o crime não aconteça. A polícia chegou na hora que o crime já aconteceu. Não, a polícia tem que agir antes do crime acontecer. Isso tem que ter treinamento e equipamento. Se gasta um bilhão de reais no Rio de Janeiro, um bilhão de reais, tem estado, eu queria saber, não tenho essa informação, qual foi o orçamento da polícia civil do Rio Grande do Norte, da polícia militar. No estado que eu vi ali no sudeste, foi 16 milhões de reais durante o ano. Você bota 16 milhões de reais de orçamento na polícia civil e gasta um bilhão. E quando tirar o exército da rua no Rio de Janeiro? Vai voltar o que é estaca zero. Se você tivesse investido um bilhão em treinamento da polícia, em equipar a polícia, em preparar a polícia, eu acho que o efeito seria muito mais plausível. Você teria um resultado muito mais concreto se você tivesse a polícia equipada e treinada. Porque a polícia civil e militar é que pode combater o crime comum. O exército não tem condições, o exército é preparado para outra coisa. Exatamente. Agora, Aldo Rebelo, você falou também de outra coisa, de imposto. Como frear essa coisa desse imposto alto do Brasil que as pessoas não conseguem mais? Em todo lugar, em todo lugar do mundo, você sabe como paga imposto, você sabe onde está pagando imposto. Aqui você paga um valor e três vezes mais de imposto. Tem algum plano para isso? Inclusive em relação ao combustível, né? Em primeiro lugar, dona Thaisa e dona Juliá, o imposto tem que obedecer ao princípio do padre Vieira. Todos têm que pagar. Ele dizia que o maior imposto que Deus criou na Terra é a morte. É o imposto que chega para todo mundo e que ninguém reclama porque todos pagam. Paga o rico, paga o pobre, paga o feio, paga o bonito. Todos pagam. Agora, no Brasil, o imposto pesa mais sobre uns do que sobre os outros. Aqui no Brasil, quanto mais você ganha, menos você paga imposto. Essa é a lei. O assalariado, coitado, nem sabe que o que ele ganha, a maior parte fica no imposto. Ele compra uma coisa, compra outra, não sabe nem o que tem de imposto além. Eu vi agora esse presidente americano, ele fez uma coisa que eu fiquei observando. Reduzir os impostos. Aí, muita gente ficou dizendo aqui, o pessoal quer contra o imposto. Ah, ele reduziu os impostos, ele reduziu os impostos. Eu digo, não, ele não reduziu os impostos. Ele trocou um tipo de imposto por outro tipo de imposto. Ele reduziu o imposto para atrair empresas de volta para os Estados Unidos. Para atrair empresas e para atrair empregos. E ao atrair empresas e empregos, ele atraiu o quê? Impostos. Quando ele atrai uma empresa, ele atrai pagadores de impostos. Quando ele cria empregos nos Estados Unidos, ele está criando pagadores de impostos. Então, o imposto, já que a sociedade não pode viver sem ele, porque senão o nome não seria imposto, certo? Teria arranjado outro nome. Opcional. É, é imposto, porque é imposto mesmo, entendeu? Então, é o seguinte, devia ser imposto para todos e deveria ser imposto numa escala que todos pagassem de forma mais equitativa e não que os mais fracos pagassem mais do que os mais fortes. Mas aqui, quando duas pessoas mais fortes se reúnem, o primeiro acordo que elas fazem é não cobrar imposto uma da outra. E as duas juntas vão cobrar imposto dos mais fracos. A isenção, né? Rola aí uma isenção. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, mais uma do nosso ouvinte Gilson. Ele lá da Silvan Elite Construção. Um beijo para vocês aí, tá? O Gilson está perguntando o seguinte, ele disse que está cansado de ouvir promessas. Acho que não só ele, como muitos brasileiros. E aí ele disse o seguinte, não teria uma punição? Qual a punição que o senhor daria aos políticos que prometem, mas infelizmente nunca cumprem? A punição maior que existe para um político é não ter voto, certo? Não ter punição pior do que essa. Então, se a gente não vota no cidadão, a punição maior é tirar uma... Se ele tiver mandato, tirar o mandato. Se ele não tiver, não dá o mandato. Eu acho que essa é a punição. Não pode fazer isso, né? É evidente. Tem o poder nisso. Tem uma chance agora de ouro, que é a eleição para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Prometeu e não cumpriu, o mandato sumiu. Acabou. Não tem mandato mais. Eu queria conhecer um pouquinho do Aldo Rebelo, um pouco da sua história mesmo, sabe? A gente vê aí candidatos, por exemplo, que estão bem na frente das pesquisas, como Bolsonaro, que é a favor da pena de morte, por exemplo. E aí eu queria saber, nessas questões aí, como é o seu posicionamento? Por exemplo, pena de morte, desarmamento, algumas... Vamos começar pela pena de morte. Questão de gênero. Pena de morte, a favor ou contra? Contra. Contra? Claro. O Brasil tem uma cultura, tem uma tradição, tem uma história de não ter pena de morte. Essa discussão divide profundamente a sociedade brasileira. Se nós aplicássemos as penas já existentes, que são grandes, que são graves, tem agora o crime é de onda, tem todo tipo de gente condenada aí à prisão que vai passar o resto da vida na cadeia. Se as penas fossem cumpridas, eu acho que já era uma solução importante para o crime no Brasil. Ah, o desarmamento. Eu acho que alguém que mora na roça, eu sou uma pessoa que nasceu na roça, eu nasci na roça, estudei em escola rural, estudei em colégio agrícola, eu acho que a pessoa tem uma arma em casa morando na roça, eu acho que era um direito que deveria ser respeitado. Agora, segurança pública na cidade, isso é uma atribuição do Estado. Eu não posso chegar e dizer o seguinte, tem uma crise de segurança pública, o crime comum está se alastrando em Natal, eu digo agora que tem uma solução, cada um compra uma arma e se vive. Ou seja, eu vou terceirizar, eu vou dizer o seguinte, a segurança pública é um problema do cidadão. A senhora compra a sua arma, faça um curso de tiro, faça um seguro funeral, porque na hora de puxar a arma pode morrer e o ladrão levar melhor, está certo? Se matar o ladrão, tem que ter um advogado. Ou seja, essa é a solução que eu vou dar para a segurança pública, cada um resolva por si, a mãe vai sair de casa, o menino diz, mãe, a senhora esqueceu uma pistola em cima da mesa, olha se está na bolsa. Não pode ser isso, a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, a polícia militar, a polícia civil tem que ser equipada. Se for desse jeito, como muitos querem, que cada um resolva por conta própria, extingue a polícia militar. Só continuando ainda nessa linha, idade penal, a redução da idade penal, o senhor é a favor da redução? Porque o que a gente vê aí são menores de 16, 17 anos praticando crimes, mandados por bandidos, por paxões, estão sendo usados e entrando já na criminalidade, o senhor é a favor da redução da idade penal? Eu sou a favor que o criminoso responda pela periculosidade, está certo? Se ele é periculoso, independentemente da idade dele, ele tem que ser recolhido. Mas de qualquer idade, se tem periculosidade, se tem habilidade e aptidão para cometer crime, você não pode deixar uma pessoa dessa livre para alcançar a vítima, em qualquer circunstância, não pode. Mas isso tem que ser definido de uma vez por todas, é pela periculosidade que o criminoso tem que ser avaliado e a pena tem que alcançá-lo, a pena de retirá-lo da convivência, da sociedade, tem que ser pelo risco que ele oferece à vida das pessoas, não tem outro critério. O mundo inteiro é desse jeito. Vamos falar aqui um pouquinho de política, como é que o senhor pretende chegar a figurar pelo menos nas pesquisas, ou na realidade mesmo, porque pesquisa às vezes não é real, mas ali em primeiro, segundo lugar, porque a gente sabe que ainda o primeiro lugar, segundo lugar ainda se coloca como Lula, Bolsonaro, como é que o senhor quer romper essas barreiras? Juliana, nós estamos na primeira rodada do campeonato, certo? E a primeira rodada, se os grandes empatam, um pequeno ganha de 4 a 0, ele começa liderando, porque ele aparece na primeira rodada com aquele número ali. Nós estamos na primeira rodada juntos, nós ainda vamos esperar a Copa do Mundo, os semifinalistas, os finalistas, o campeão, e depois disso é que nós vamos saber quem tem candidatura consolidada para a presidência da República. Eu me atenho aos critérios, que tipo de candidato a presidente o Brasil precisa hoje? Eu acho que precisa de alguém que tenha experiência, não sei se eu tenho experiência, eu acertei quatro ministérios, eu conheço o Brasil como ninguém, conheço bem o Brasil, não conheço de ouvir dizer, nem conheço de avião, eu conheço porque percorri o Brasil, eu conheço o Rio Grande do Norte, eu conheço Roraima, eu conheço São Paulo, que é o estado onde eu vivo, conheço Alagoas, conheço o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, conheço o Brasil inteiro. E sei dos problemas de cada estado, dos desafios, das carências, das necessidades. Conheço os problemas da economia do Brasil, eu fui gestor público, tratei com orçamento de vários ministérios e como presidente da Câmara. Então, eu tenho experiência, eu tenho a capacidade de dialogar, o Brasil é um país muito complexo, o país é um Brasil muito desigual, o Brasil é um país muito heterogêneo. Se você olhar a Amazônia, é um país, o Rio Grande do Sul é outro, o Nordeste é outro, o Centro-Oeste é outro. Os dramas, a infraestrutura, as carências econômicas, os desafios são diferentes. Então, é preciso trabalhar essas contradições, esses conflitos, ter pulso, ter energia, ter liderança, mas ter habilidade para dialogar. Então, eu acho que o país só sai do impasse, o carro só sai do atoleiro se tiver alguém com essa capacidade. E eu acho que o debate vai permitir que as pessoas percebam quem tem essa habilidade, quem tem essa capacidade. E acho que com o tempo, naturalmente, o esforço que eu faço para eu percorrer, ter a data do Brasil, de participar dos debates como estou aqui participando com vocês, vai tornar o meu nome mais conhecido. E essa decisão vai acontecer lá para frente. Aonde o PT errou, que Dilma caiu, aonde Temer está errando, que o Brasil está desse jeito e para onde você quer ir sem seguir exemplo nem do PT, nem de Dilma, nem de Lula, nem de Temer? Eu não quero seguir exemplo de ninguém, eu respeito todas as opções que fizeram, eu não posso nem falar mal, nem criticar o governo do presidente Lula por várias razões. Primeiro que eu fiz parte desse governo, segundo que eu tenho lealdade, respeito, eu não vou falar, criticar alguém que está preso e nem pode se defender, tá certo? Eu não faço isso, respeito muito, sei que erros foram cometidos. Ora, se você perde a maioria...